A partir das 9 horas da manhã, a Prefeitura de Palmas realiza o primeiro leilão de veículos. Lívia Campos tem mais detalhes. Depois de 12 anos, volta a acontecer na capital o leilão de bens móveis. Ele vai ser realizado no auditório do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar na próxima quinta-feira. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Elizabeth Manzano. Ela é secretária executiva de Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Humano. Bom dia, Elizabeth. Beth, primeiro, o que vai ser leiluado nesse evento? Bom, nós temos 244 lotes. Desses 244 lotes, três são de sucatas. E os 241 estão divididos entre carros, motos, ônibus, micro-ônibus, caminhões, implementos agrícolas, tratores. E as sucatas estão divididas em três. Que são os de alumínio, que são das luminárias recolhidas com a troca da nova iluminação. Os de imóveis e computadores, que formam um só. E o outro de outdoor. Agora, quem pode participar desse leilão? Bom, pode participar desse leilão toda pessoa física e jurídica. As pessoas físicas, o único, o empecilho são os menores de 18 anos e os incapazes. Bem como toda a comissão do leilão também não pode participar. O restante, qualquer pessoa física pode participar ou jurídica pode participar. Tem que levar o documento no leilão? Como é que funciona? Sim. Para a pessoa jurídica, ela tem que levar o CNPJ e o endereço. Para a pessoa física, ela tem que levar o CPF, uma identidade, que seria o RG, e também o comprovante de endereço. Pretendem-se realizar outros leilões como esse? Como é que vai funcionar? Vai ser esse como teste, que é o primeiro nessa gestão? Olha, esse será o primeiro e o maior, né? Mas isso não quer dizer que será o último, né? Nós temos... é dinâmica, né? A gestão é dinâmica. Então sempre vai ter móveis que estão sendo substituídos, carros que precisam ainda ser substituídos. E aí a gente pretende, daqui mais seis meses ou um ano, terminando esse aqui, nós pretendemos fazer um segundo leilão sim. Esse dinheiro arrecadado, qual vai ser a função dele? Que destino ele vai ter? Bom, o dinheiro que nós arrecadarmos com esse leilão, ele não quer dizer que ele será só para isso. Mas um dos pontos é a construção da nova garagem, né? Porque vocês veem que a nossa garagem, ela está carecendo de modernização. Então com isso nós vamos conseguir construir para ficar mais acomodado e também modernizá-la. Muito obrigada, Elisabeth. Para mais informações sobre o leilão, basta acessar www.leilõesbrasilto.com.br Lívia Campos para o Bom Dia Tocantins.